Fala aí pessoal, beleza? Só o WG Gamer e eu estrago mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar testando a nova Assault aí, a Grig 6, na Ranked do Multijogador. Agora rapaziada, essa arma aqui, ela veio disponível no passe de batalha no escalão 21, gratuito aí para todos que chegarem no escalão 21, vai pegá-la aí de graça aí. Será que é pra vocês? É uma Assault rapaziada, essa arma aqui ela é meta, ela tá muito forte, tá valendo a pena demais utilizar ela. Essa daqui no escalão 21 é a gratuita e pra quem comprou o passe de batalha sem que chegar no escalão 50, vai pegar a Grig 6 aí nessa camuflagem crosta da terra. Cara, camuflagem muito linda, muito bonita mesmo, a mira de ferro também tá bem top. Então bora lá rapaziada, eu montei uma classe que é meta para Ranked do Multijogador. Já estou no lendário, deixa eu ver se eu selecionei todos os modos. Certo. Então bora lá, a classe da minha Grig 6 é essa daqui rapaziada, eu estou utilizando no cano. O cano estendido 5,3, por quê? Ele aumenta a velocidade de projéteis. Quando você tá dando tiro, os projéteis aí mais rápido, então aumenta em 50%, você consegue deletar o seu inimigo muito rápido. Ainda mais pra essa arma que você consegue matar o inimigo a média e a longa distância ali de boa tranquilamente. Coloquei a coronha estável RTC pra diminuir a dispersão de balas ou mirar, diminui a reação de acerto e diminui o recuo horizontal. Coloquei o laser de ajuda de mira pra diminuir a dispersão de balas ou mirar. Coloquei também o carregador estendido grande B pra aumentar 20 balas aí no pente dessa arma. E coloquei no cabo a fida aderente firme pra diminuir o tempo de mira e diminuir a reação de acerto. Cara, essa classe aqui é uma das melhores classes aí de Greek 6 que tem no jogo, rapaziada. Tá muito top essa classe. Então bora lá, eu vou procurar a partida aqui na ranking do multi-jogador. Assim que achar a partida aqui, eu volto com o vídeo. Porque infelizmente tá demorando um pouquinho aqui pra achar a partida, beleza rapaziada? Então bora lá rapaziada, achou aqui mata, mata a equipe. Vamos para a mapinha Summit. Gosto demais de jogar nesse mapa. Bora testar a Greek 6 aí, vamos ver se ela é meta aí no multi-jogador. Se vale a pena utilizar ela. O pessoal tá falando que ela é a melhor arma do multi-jogador em relação às assaltes, tá? Vou fazer um top 5 ou um top 10 aí das melhores armas da ranking do multi-jogador. Então eu tô fazendo um teste aqui em várias armas. É claro que no lendário é um pouco mais difícil. Mas bora lá. Movimentação bem rápida com a Greek 6, ó. Experimento de mira também. Dá pra controlar o recuo vertical e horizontal ali de boa. Então bora testar ela. É, pessoal, ainda chega num lendário. Só tem eu e mais um que é lendário ali. Então vamos que vamos. Nossa, acabou. Acabei pulando o balanço. Ó, cara, é o PP19. Mano, eu odeio essas merda de granada de Greek. Eita, mano. Mano, o Molotov na hora certinha, velho. Matei um, mas tinha outro ali, velho. Os caras estão segurando bem em posição, velho. Os caras estão segurando bem em posição, velho. E aí, na frente, velho. Cara, essa granada de luz é foda. Cuidado. Ô, louco. Ah, é a Mitrizi, né? Mano, os caras estão segurando uma posição, velho. Comida aí, os grafos. E aí, os caras estão segurando. Caraca, o cara ali, mano. Caraca, o cara ali, mano. Caraca, o cara ali, mano. O Heap Fire dela tá bem top, rapaziada. Ah, tinha que ele tava em cima, velho. Ah, os caras estão segurando. Ah, os caras vai de peitão aberto ali, né, mano. Caraca, esse negócio segurou eu ali, que é louco. Ah, o cara ali, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver quantas que eu fiz aqui que eu acabei nem vendo. E cara, que arma top também. Grig 6 aí, sim rapaziada, ela é meta. Assim, entre Kilo, 141, M13 e a Grig 6, ambas são, ambas né, as três são muito boas no caso. Tipo assim, aquilo ainda é melhor do que a Grig 6, na minha opinião. Deixa eu ver quantas que eu fiz. Deu pra dar umas mitadas, dei umas pinadas, faz tempo que eu não jogo aí na ranking. Caraca, ó, me fez 19 kills, mano, joga demais. Eu fiz 14. Tá ótimo. Então, rapaziada, essa aí é a minha opinião sobre a Grig 6. Tipo assim, eu ainda prefiro a Kilo, Kilo 141 pra mim, tá melhor. A Grig 6 também tá boa, só que eu percebi que, tipo assim, os tiros dela não vai bem fixo, igual da Kilo. Na minha opinião, a Kilo tá melhor. Mas essa arma aqui é meta, vale a pena utilizar ela aí tranquilamente aí na ranking do multijogador. Então, o vídeo foi esse, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho